Família unida na criminalidade. A gente inicia a prisão de sogra e nora. Meu Deus do céu, que coisa. É cruz de sucuri com jararaca. As duas foram flagradas com drogas em uma distribuidora de bebidas do São Mateus, aqui em capital. Aqui na capital, aqui em Cuiabá. Uma das acusadas, é o absurdo, o absurdo dos absurdos, usou uma criança de um ano e nove meses, sabe para quê? Para esconder porção de maconha, porção de maconha. O que seria o homem, aquele que seria o dono da boca de fumo, filho de uma das mulheres e marido da outra. Esse pirulitou, está foragido. A gente vê aqui, nesse monitor grande aqui, com o Luiz Vila. Era a final da tarde desta terça-feira, por volta das 17 horas, quando os policiais militares da Cavalaria receberam uma denúncia, informando que uma distribuidora de bebidas no bairro São Mateus estava funcionando como ponto de comércio de drogas. A denúncia foi para os proprietários dessa distribuidora, né? Todavia, no momento da abordagem, as mulheres estavam com as crianças do lado de fora, beirando ali o córrego do Gambá, né? Conhecido como o córrego do Gambá, a próxima ponte ali do São Mateus. Foi realizada a abordagem e, de imediato, foi visualizado na mão de uma das suspeitas uma embalagem em plástica, contendo, depois foi contabilizado, 43 porções de substância análoga à pasta à base de cocaína. E na meia do filho de uma das suspeitas e neto da outra suspeita, tinha uma porção de maconha da criança. E nove meses. E estava atuando mãe e filha? Na verdade, nora e sogra, o filho da suspeita e marido da outra, ele foragiu, né? Ele não estava no local, ele visualizou que a casa estava sendo abordada e sumiu. Tinha também um menor que estava sendo utilizado como aviãozinho, né? O nome popularmente dado para quem faz a entrega do entorpecente para os usuários. E duas crianças, que são filhos da suspeita, de uma das suspeitas, e neto da outra suspeita. As crianças foram entregues para o Conselho Tutelar, visando resguardar a segurança delas, né? O bem-estar dessas crianças. E os suspeitos foram encaminhados aqui para a central de flagrantes para serem tomadas as providências cabíveis. Agora, pelo que tudo indica, tenente, ali, o tráfico, não só a distribuidora, mas o tráfico era um negócio de família, envolvendo aí o homem, a mulher, a sogra, a mãe do homem, na verdade, e até as crianças envolvidas, o que mais chama a atenção. E é claro, até revoltante uma situação como essa. Sim, a gente fica indignado, né? Com a capacidade desses criminosos de envolver crianças tão inocentes, né? Uma criança de um ano e nove meses, cara, é um absurdo. Tem mãe que não tem juízo. No total, foram apreendidas 43 porções de pasta base de cocaína, além da porção de maconha que estava na meia deste bebê, usado aí de forma extremamente cruel e irresponsável, criminosa, para o comércio de drogas. A polícia apreendeu também uma quantia em dinheiro, que possivelmente já seria produto do comércio de entorpecentes, e estaria também envolvido nesta ocorrência de tráfico o marido da mulher e filho da outra mulher, que acabou conseguindo fugir do local e até este momento não foi localizado pela polícia. Ele já está qualificado, né? Nós já conhecemos agora a imagem dele, nome, todas as identificações possíveis e vamos ficar em alerta, né, visando capturá-lo. Até porque a covardia do bandido é muito grande. Mesmo vendo sua mãe, sua esposa e seus filhos sendo conduzidos pela polícia, ele não teve a coragem de se apresentar, né? Então é muito covarde, tem que ser preso. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. O Cadeia Neles